Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do flagra que a nova Chevrolet Montana parece ser menor do que a Toro, tá? Vamos falar desse detalhe aqui para vocês, mas enfim, não vou botar as imagens que é da 4 rodas nesse vídeo por questão de copyright, de direitos autorais. Então caso vocês queiram ver as imagens dela mesmo, clica aqui no link que vai estar da Motor1.com, onde eles estão usando as imagens e tudo mais, vocês vão poder ver com mais detalhes, tá certo? Mas enfim, vou ver aqui as imagens que eu posso colocar e vou estar passando aí na tela, né? Enfim, estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição, vamos embora. Próxima geração da picape terá a plataforma do Tracker, tá? E é esperada somente para 2023, quer dizer, ainda tem muito tempo. Um dos poucos lançamentos que a General Motors já confirmou para o Brasil nos próximos anos, A nova geração da Chevrolet Montana parou de rodar em testes de cruz alta lá, né, em São Paulo, para desfilar pelas ruas. A picape parece novamente no litoral paulista, desta vez pelas fotos que o leitor Wallace, né, Valverde, enviou para a revista aí 4 rodas, que gentilmente cedeu as imagens aí para a Motor1, onde eu estou pegando a notícia, então por isso eu estou dando o link da Motor1. Apesar de estar circulando por aí, só deve chegar às concessionárias em 2023, tá? Assim como no flagrante anterior, que esse eu acredito que eu posso colocar e provavelmente está aparecendo nas imagens, a nova Chevrolet Montana segue bem camuflada, com adesivos e panos escondendo o máximo possível da sua carceria. O ângulo da foto deixa mais claro o porte que a picape terá, ficando maior do que a sua antecessora, mas que pode não chegar perto do tamanho da Fiat Toro, principalmente que é a referência do mercado, né? Por outro lado, já aparenta ter um entre-eixos mais longo do que a própria Tracker, com quem compartilha a plataforma. Cara, desde que a Chevrolet soltou, que muito provavelmente ela iria utilizar a plataforma da Tracker, eu já suspeitava que ela não conseguiria chegar no tamanho da Toro, justamente porque a plataforma da Tracker não tem esse tamanho todo, tá? Como a 4 rodas também aponta, as proporções devem ficar muito mais próximas da Renault Duster Oroch do que o Fiat Toro, por conta dos balanços e do entre-eixos. A caçamba já aparenta ser levemente mais curta do que a rival Fiat Toro, e também até poderia pensar que é a Duster Oroch em testes, tá? Então pode aí ficar bem parecido. Teria algo em torno de 2,80 metros ao invés de encostar nos 3 metros, como o da Toro, quer dizer, 20 centímetros é muita coisa. Ainda é difícil distinguir o design da picape. Os vão da camuflagem dão a entender que a nova Montana terá um estilo visual próximo aí da Trailblazer, que é as imagens aí da Overboost, que eu vou deixar o link na descrição, tá? E provavelmente as imagens que estão passando aí desde o início do vídeo, tá? O não o SUV baseado na S10, tá? E sim um modelo médio monobloco criado lá na China, e que é vendido no resto da Ásia e também nos Estados Unidos. Então não é a Trailblazer que é vendida aqui no nosso mercado, e sim na China, também nos Estados Unidos. Essa identidade aparece pelos faróis duplos, com uma linha em LED na parte superior e o conjunto principal logo abaixo. Este desenho já havia aparecido no flagra da picape na Coreia do Sul. Um dos grandes mistérios é a parte da mecânica. No momento, o motor turbo mais potente disponível para os carros com a plataforma do Track e Onix é o 1.2. Aí de três cilindros, né? Turbo, com 133 cavalos e equipa o SUV compacto. A quatro rodas aponta que seria usado nas versões de entrada, com transmissão manual ou também automática, sempre com seis marchas. Para as configurações mais caras, a aposta seria o 1.3 Turbo do Tracker chinês, que gera agora bons 164 cavalos e 24,4 kg de torque. A publicação ainda diz que a picape teria freios traseiros, a Tambor, como nas suas concorrentes. Cara, é porque a Fiat fez um motor 1.3 tão potente, né? Que ia ficar realmente complicado para a concorrência chegar perto disso, né? No mínimo, tá? Espere por um pacote de equipamento semelhante ao do Tracker, trazendo seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e também de tração. Ar-condicionado, direção elétrica, central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, somente nas versões mais caras. Conforme o cliente olhar para as configurações mais caras, deve encontrar itens como sensor de ponto cego, frenagem automática de emergência, faróis full LED, entre outros. Não espere ver a Chevrolet Montana nas lojas tão cedo, tá? Mesmo elas já estão aí em testes, há um tempo já circula aí pela indústria aí que a GM pode até apresentar a picape logo aí em 2022, mas que as vendas só estariam programadas para 2023, por conta de falta dos semicondutores. A marca ainda precisa se restabelecer após meses sem produzir veículos, né? Realmente elas foram uma das empresas que mais sofreu, ou se não, a mais que sofreu com a pandemia. E o que já começou a acontecer, tá? Eles voltaram aí, afinal o Onix fechou novembro como o carro mais vendido do Brasil. Voltou, né? Voltou e agora vai voltar com tudo. Só basta realmente a Chevrolet conseguir construir esses carros, né? Montar esses carros. Na melhor das hipóteses, a picape deve ser mostrada aí no final do ano que vem, iniciando uma pré-venda com entregas para começo de 2023. Mas tudo isso vai depender muito de como a pandemia vai prosseguir, né? Porque tá vindo variantes aí muito loucas, e eu não sou a melhor pessoa pra comentar sobre isso, mas realmente tô com receio que tudo volte a fechar novamente, alguma coisa do tipo. E aí pode afetar novamente a Chevrolet. E esse prazo que eu acabei de dizer em relação aos carros, podem acabar ficando para depois, tá? Mas enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Essa semana tá saindo menos vídeos do que é o normal, justamente porque eu tô muito atarefado. Mas espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá certo? Se eu falhei, se eu tô com uma voz um pouquinho desanimada, peço perdão. Realmente é um cansaço, mas eu nunca, eu não consigo deixar de fazer vídeo pra vocês, tá certo? Valeu galera. Falou. Rumo a 18 mil. Fui! Fui! Fui!